Olá, sou a professora Tânia, trabalho, já tenho uns 14 anos na área de educação, mas atuando na rede apenas há 4 anos. Trabalho na escola professora Juventina Betim da Silva, localizada no bairro São João, atuando com o terceiro ano. O pacto veio assim aprimorar o nosso trabalho. Por quê? São várias coisas que você faz, mas fazer a junção de cada uma, a interdisciplinaridade, era uma coisa que me tornava assim, de mãos atadas. Eu não tinha essa facilidade que hoje já encontrei, através das experiências relatadas pelas colegas do pacto, pela professora coordenadora, pelo material que foi disponibilizado para nós, e por tudo assim que nós estamos tendo como aprendizado. Meu nome é professora Daniela, eu trabalho no terceiro ano, já estou na rede municipal há 20 anos, e na verdade, ter participado do pacto, ele me contribuiu bastante, em relação às atividades, ele ajudou bastante, são várias sugestões, uma forma diferente, e até atrativa para os alunos estarem participando, estarem interagindo. Então, na verdade, o pacto contribuiu, né? Para mim, como professora, ele ajudou bastante, né? Abriu, assim, um pouco mais, deu mais direcionamento para trabalhar em relação às dificuldades que os alunos têm, né? Que tem várias dificuldades, né? Na aprendizagem dos alunos, então, para esses alunos com as dificuldades, o pacto das atividades, então, foram bastante válidas, contribuiu bastante. Meu nome é Maria Rosemir dos Santos Bueno, eu trabalho na escola Costa Silva, da cidade de Telemocoborba, do lixôno com o terceiro ano. Esse ano eu tive uma experiência enriquecedora, eu participei do pacto, desde o início do ano, e para mim, veio enriquecer o meu trabalho, a minha prática pedagógica. Os materiais enviados são excelentes, veio enriquecer o trabalho na sala de aula, no dia a dia. O material fica exposto na sala, os alunos têm acesso, são ricos, lindos os livros. Foi um trabalho que veio para enriquecer mesmo. Eu gostei muito de participar do pacto, Tenho certeza que veio só para contribuir para a minha formação, para a minha experiência, veio enriquecer. Quando eu soube, fui convidada a participar do pacto, de início eu já aceitei. Eu comentei na escola que eu queria participar e não me arrependi, porque foi realmente, veio enriquecer a minha prática pedagógica. As sugestões, tanto a orientação da professora do curso, os materiais, veio muito esclarecedor, veio enriquecer mesmo a prática pedagógica. Veio nortear aquilo que nós já fazíamos, mas veio com uma prática mais dirigida, mais elaborada, muito bom mesmo. Veio como enriquecimento da forma pedagógica, do trabalho pedagógico. Sou a professora Ket Loriane Carvalho, trabalho na Escola Municipal Leopoldo Mercer, com a turma do terceiro ano do primeiro ciclo de alfabetização. Bem, quando fui convidada a participar do pacto, surgiu uma empolgação muito grande, porque a intenção era melhorar o meu conhecimento e aperfeiçoar a minha prática pedagógica. Então, no primeiro encontro do pacto, estávamos todas empolgadas e animadas por um ano cheio de conhecimentos e enriquecimento do nosso trabalho. Várias experiências foram compartilhadas com grupos e pudemos inovar nosso trabalho em relação à alfabetização dos nossos alunos. Por ser um programa de nível nacional, nos sentimos, no momento da apresentação do programa, um pouco avançados em relação ao restante do país, pois aquilo que estava sendo apresentado a nós já fazia parte da nossa prática. Mas pudemos compreender que seria uma forma de complementar o nosso trabalho que já estava sendo desenvolvido na rede municipal de educação. Com o passar do tempo, foram chegando os materiais para o nosso trabalho em sala de aula, materiais riquíssimos que vieram a contribuir muito no nosso trabalho e no desenvolver nossos planos de trabalho. Também sugeria para um próximo programa, uma continuidade desse programa, que fosse trabalhado mais a fundo atividades diversificadas para os alunos com dificuldade na alfabetização, pois essa é a clientela-foco do programa. Meu nome é Gilcelaine Pereira Antunes, eu leciono na escola Professora Itelvina Azul Acosta. Para mim, o Pacto foi uma experiência a mais para a minha formação, quanto a professora. Eu leciono há dois anos, então, para mim, foi muito bom, até porque foi uma experiência que acrescentou no meu trabalho. Nos conteúdos, o que acrescentou foi que eu comecei a trabalhar mais histórias, mais livros, os livros até que veio do Pacto. Para mim, eu comecei a acrescentar os conteúdos naqueles livros. Então, para as crianças, foi um... Eu percebi, assim, que foi um... Retribuiu mais para que eles aprendessem os conteúdos. Eu sou a professora Jaqueline, sou professora da escola do Sr. Bento Mossorunga, estou na função de professora já há 15 anos, e, neste ano, entrei no Pacto. É uma formação, assim, que está me ajudando bastante, assim, na prática pedagógica, tanto com a turma que eu tenho do primeiro ano, quanto do quarto ano, que toda a teoria, todos os conhecimentos passados, tem ajudado, assim, bastante mesmo. Eu sou a professora Jéssica, trabalho na escola Samuel Clabin, em Telemocoborba, já trabalho na escola há 5 anos. E eu estou fazendo esse curso agora de aprimoramento, que é o curso do Pacto Nacional pela Alphabetização. Para mim, está sendo bem gratificante, bem enriquecedor, está contribuindo bastante para o desenvolvimento das minhas práticas de sala de aula. Então, o que mexeu, assim, com a formulação dos planos de aula, foi o fato que o que eles propõem para a gente é estar sempre buscando a interdisciplinaridade, não que a gente não fizesse, mas agora a gente está fazendo sobre um olhar diferente, né? Sempre que eu vou pensar, assim, planejar, o que eu vou fazer para as minhas aulas, eu sempre busco envolver alguma coisa, algum elemento, algum material que eu tenho nos acervos, na minha sala de aula. Então, eu tenho montado algumas aulas que partem apenas da leitura e da contação de história de algum dos livros da Servo. Então, isso mexeu bastante com o planejado da minha aula. E esse planejar também, ele ficou mais amplo, porque ele abriu um leque para envolver mais áreas do conhecimento dentro do mesmo plano. Eu sou a professora Gislaine, atuo na rede há 10 anos, aproximadamente. Trabalho na Escola Municipal Gonçalves Ledo, no momento. E o pacto, para mim, ele... Em se tratando da maneira, proposta de trabalho, na qual enfatizava as sequências didáticas, para mim, então, não foi muito novo nesse ponto, porque eu já trabalhava com a sequência didática, com a interdisciplinaridade, já trabalho há bastante tempo, gosto de trabalhar dessa forma. A gente percebe que dá resultado, né? Dá trabalho, mas dá resultado. Sou professora Clair, trabalho na Escola 31 de Março, sou professora há 28 anos, agora atuo com o terceiro ano do ensino fundamental. O pacto foi muito valioso. Ele veio contribuir com os professores na sua carreira, então, está sendo muito importante para nós. Outra coisa também que foi muito importante o pacto, foi que, sobre a troca de experiência com os professores, da rede municipal, a socialização, então, está sendo muito bom. marcou bastante sobre a nossa vida, essa troca de experiência. Com essa troca de experiência, os alunos tiveram um grande avó. Espero que continue o pacto, e continue essas experiências, que está sendo muito bom. Meu nome é Ana Maria Barbosa, eu trabalhei 12 anos em escola particular, faz 4 anos que eu estou trabalhando na rede municipal, trabalho com o segundo ano, estou participando do pacto. Para mim, foi muito importante esse curso, porque eu aprendi muita coisa, inclusive a questão do gente trabalhar com níveis diferenciados dentro da sala de aula, que foi muito importante isso para mim. O que o pacto trouxe para nós foi isso, foi a teoria e a prática junto. Então, nós agora estamos começando a caminhar e a entender como trabalhar com esses níveis diferenciados dentro da sala de aula. É um trabalho que exige bastante do professor, o professor tem que pesquisar bastante, tem que se interessar muito para fazer esse trabalho com os alunos dentro da sala de aula. Mas é um trabalho que dá realmente certo, porque nós estamos aplicando esse trabalho em sala de aula e estamos verificando que está dando resultado bastante. porque nós aprendemos também quais são os níveis dos nossos alunos. Porque através desse curso, a gente começou a compreender como é o trabalho com esses alunos. Aí a gente consegue, através de avaliações dentro da sala de aula, a gente consegue distinguir bem certinho quais são os níveis que esses alunos estão. e aí nós trabalhamos com os níveis dentro da sala de aula, com as atividades. Fazemos atividades separadas, dentro, claro, do conteúdo trabalhado, mais quatro atividades diferenciadas. É difícil sim, é difícil, mas dá para trabalhar. A gente faz isso dentro da sala de aula. E aí, nesta forma, você vai avaliando o teu aluno gradativamente como que ele está evoluindo. Porque é só assim que a gente consegue uma evolução desses níveis dentro da sala de aula. Eu aprendi, não só eu, porque nós, todas as professoras da nossa escola, nós trabalhamos assim. Tem as professoras do segundo, do primeiro e do terceiro. A gente conversa muito sobre as nossas aulas que nós temos lá. Conversamos sobre os nossos conteúdos que nós temos que trabalhar e conversamos também sobre os nossos planos, o que nós vamos fazer. Porque outra coisa importante que veio também é a nossa rotina dentro da sala de aula. Então, hoje já os meus alunos me cobram. Ah, professora, você colocou no quadro lá, então, colocou como que está o tempo hoje, o dia e o nosso calendário. Então, essas rotinas nossas que nós fazemos, tem o dia da leitura, tem o dia, o momento da hora da roda da conversa com eles. A gente programou, nós passamos para a nossa coordenadora, todos nós da nossa escola temos a nossa rotina que a gente fez e a gente trabalha com essa rotina. Todo dia tem um momento que nós trabalhamos leitura, trabalhamos a roda da conversa, trabalhamos a brincadeira também. Então, tudo relacionado com o conteúdo, mas a gente focou mais dessa forma. Então, a gente conseguiu trabalhar dessa maneira com os alunos agora, através do pacto. Claro que a gente tem essa teoria e essa prática junto, que é muito importante para nós.